Aracaju, capital de Sergipe, receberá a equipe espiritual das Caravanas de Luz para um grande encontro de conforto à alma. Uma assistência espiritual jamais vista. Tudo sobre saúde e espiritualidade. No dia 9 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, na Avenida Santos Dumont, sem número, na Orla de Atalaia, no Real Classic Hotel, em Aracaju, Sergipe. Um verdadeiro encontro de entendimento espiritual. Traga sua fé, traga sua vontade de aprender, traga seu amor, seu respeito. São as Caravanas de Luz do Templo Espiritual Maria Santíssima. Amém. 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 Amém.